Eu vou dar uma chance. Você faz um vídeo sensual. Eu faço. Você faz e depois você volta. Vai fazer hoje. Você faz um vídeo sensual? Eu faço. Hoje. Hoje não. Não, se você fizer um vídeo sensual no The Girl. Não, é muito pesado, hein, filho? Não, a Amanda vai ter que sair comigo. Eu sou a favor do seguinte, você deu uma semana, uma semana. Ai, bola, não seja um jato. Não, eu acho que... Ele é meu patrão, filho. O patrão que manda. O vídeo sensual da Amanda vai bombar. Deve você ficar mendigando no ar, é feio isso, meu irmão. Mas eu tô mendigando, você quer dizer um perdão. Não, não tá, não. Vamos ver o pessoal aqui do Twitter o que diz. Todo mundo quer que a Amanda... Vamos ver o que que eles... Todo mundo quer que a Amanda... O que é isso? Eu tenho carinhão. Certezas. A gente é brother. Mamá, abre o olho aí, mamá. Não. O que que você acha? Eu acho que a Amanda... O que que você acha? Eu acho que... Eu acho que tem que fazer um insight sensual no Virgula Girl, ia fazer muito bem. Ninguém perguntou disso. Mas depila antes. Não faz a... A Chewbacca. A Fernanda Young. Depila tudo. Faz o bus. Fora Amanda. Fora Amanda. Fora Amanda. Mas é bom. Deixa ela implorar mais um pouco, que ela é gostosa, humilhação. Ela está um menino atrasada. Olha aí, cara. Eu não tô atrasada, é porque... Eu fiquei com vergonha de também. Amanda está toda descabelada. Imagina esse vídeo sensual da Amanda, que porcaria. Não, parece que ela acabou de sair de um show da Maria Gadu e beijou muita menina. E tá toda lascada. Vai, gente. Tem gente que gosta de mim. Não, ela tá no meio, não. Olha a Carol como vem toda arrumada. Põe um cílio à prova d'água. Vai, o Davis me defende. Não, não. Olha, bonita. São os meus cílios. O Davis, mexeu com a Amanda... Mexeu com a Amanda, mexeu comigo. Bicha já tá empregada, não precisa puxar o saco, mas não. A mãe sai fora uma semana. Ele tá com o olho inchado. Ele tá com o olho inchado. A Amanda é a Amanda na internet. Eu vi você entrevistando a Amanda. Foi demais, foi. Olá, gente. Tudo bem? Estou aqui ao lado desta pessoa maravilhosa. E o coraçãozinho. Estou aqui ao lado dela, conexão Davis, ao lado desta pessoa fantástica. Fantástica. Muita gente conhece. Muita gente conhece. O Davis é demais. Ele entrevistou. Tá muito bom, o Davis. Davis, você é gênero. Parabéns. Eu tô muito orgulhosa do seu programa. Que amável, Amanda, que cê tá hoje pra ficar no estúdio. Amanda, eu creio. Fica. E aí, Bola? Eu quero perdão. Fica, Amanda. Eu pego. Tem várias opiniões aqui. Fora, Amanda. Manda ficar. Eu posso chegar um mês atrasado, então. Ai, Bola, como você é ruim. Você chegou um mês atrasado. Por que eu não posso chegar? Mas não faz nem um mês que o programa voltou? Se liga. Desde o ano passado, você tá chegando atrasado? Sem questionar. E nem transar, você transa pra ter desculpa. Começar a chegar atrasado e falar, ai, meu ônibus do Capão. Eu vou falar o seguinte. Chegou um minuto aqui, sem dar, evidentemente, que a gente vai aceitar um trânsito, um dia complicado. Certo. Mas é pra todo mundo. É uma pessoa. Pra todo mundo. Aí chega, liga. Chega, liga e avisa. E agora? Eu acho que a Amanda, sem questionar, a postura profissional. Porque ele é judeu e o judeu perdoa. A postura profissional. Ele tá mandando bala em você, irmão. Eu não tá mandando. Eu acho que a Amanda deveria ficar, porque ela compõe o programa, ela faz falta. Todo mundo que escuta. E ela chegar todo dia atrasada é o quê? Pode colocar qualquer telefonema aqui. O cara que atender aqui vai falar pra Amanda ficar. Eu faço uma aposta com você. Se alguém falar pra ela sair fora, ela sai fora já. A Malu. A Malu. A Malu gosta de mim. Então, eu gosto, mas eu acho que ela deve fazer um branqueamento na axilas aí. Mas isso é muito ano passado. Seu pastel mito. Ninguém tá falando isso, Zé Palmito. Se pastel de catota. Eu acho que ela deve tomar uma semaninha assim, amiga. Uma semaninha. Tá bom. Tá bom. Tá vendo? Pronto, já foi. Então, tchau. Tchau. Deixa eu falar sério agora. A voz do pastel é da voz de Deus. Deixa eu falar sério. Eu tentei. Você sabe quem tem suvaco marrom? Quem? A MADONA, cara. A MADONA. Se você continuar vindo todo dia aqui, enchendo o nosso saco, você vai ficar um ano. Não. Você vai embora. Tá. Cumpre a determinação. Tá bom. E depois você vai. Posso voltar na segunda? Isso. Pronto. Segunda-feira. Isso. Tá bom. Pra não dizer que nós somos radicais, segunda-feira. Então, beijo pra todo mundo. Só que agora é o seguinte. Bebê. Vem dar beijo pros ouvintes. Bebê. Suma. Isso aqui nega tonta. Suma e não apareça mais. Ah, não. É mesmo. Coitada. Segunda-feira. Vai. Estica. Estica. Vai. Eu já disse que eu cansei muito já. Vai, estica. Vai. Vai descansar. Vai pensar em sua vida. Vai pensar em sua vida. Vai trabalhar na portaria. Eu nunca passei por isso. Nunca passou. Porque você nunca respeitou os caras chegando atrasadas. Você não respeita ninguém. Agora você tá preocupada. Eu chamo o Emílio de velho na cara dele. Agora você tá preocupada agora. Pode me chamar de velho que é verdade. Que é a verdade. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Rápido, chega todo dia na hora. Chegou. Para a bola. Você é muito puxa saco. Isso que dá raiva. Eu também chego. Nossa. Eu também chego, filha. Quem é carimpila? Vai, tá informadona. Olha que beleza. Quem é carimpila? Você não sabe nem quem é. Ah, é a ex do Zucar. Vai embora. O Zucar já pegou ela, gente. Já fiz a polêmica do dia. Eu vou embora. Beleza. Beleza. Pegou você. Ah, atenção. A polêmica do dia. O Zucar já pegou a convidada. Já peguei. Coitada da esposa. Você ainda me expõe, eu tô te defendendo aqui. Mas é trouxa. Você é trouxa. Não, é impressionante a falta de caráter e amizade que você tem. Por isso que as pessoas te odeiam. Por isso que você não deve fazer parte do programa. Caninã. Caninã. Essa é a maldosa, tá? Fiquei super chateado com a sua palavra. Mas você me contou. Pra mim, você pode nunca mais voltar. Você me contou.